Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês da semana. As novidades da Gallup, gente. Aqui, com certeza, a entrega é garantida. Já é parceiro de canal. E ela está com muitas novidades aqui pro Dia dos Pais, né? Vocês, gente, que estão aí querendo comprar camisas, né, com ótima qualidade, aí pro Dia dos Pais. Chegou novidades aqui com a Gallup, certo, gente? Vem garantir seu estoque pro Dia dos Pais. Na Gallup, vocês vão encontrar camisas, polo e careca. Na malha Menegote, no tamanho P, M, G e GG. A partir de 10 peças, as polo fica de R$25,00 e as gola careca fica de R$22,00 nos tamanhos P, M, G e GG. Olha que maravilha! Vocês também vão encontrar lindas camisas, certo? No infantil também, muito lindas essas camisas. E o precinho tá ótimo. Com um precinho de apenas R$8,00. A partir de 10 peças, fica de R$8,00, de um tamanho M e G, de 10 a 12 anos. Vocês vão encontrar também calças taquetel masculina com 3 bolsos por R$10,00 adulto. E também vão encontrar aí bermudas em taquetel, certo? Essas bermudas em taquetel ficam no valor de apenas R$7,00. Taquetel liso, tamanho PMG e GG. Então, vocês estão esperando o que, gente? Corre na descrição. Vai ficar o link do zap, certo? Pra vocês entrarem em contato, correjarem e fazer o seu pedido. E estocar aí sua loja pra o Dia dos Pais, né? Com a Galux. Vocês vão encontrar essa imensidade em variedades. Calças taquetel, shorts, camisas, gola polo e careca. E também camisas infantil. Não percam a Shempa, ela envia pra qualquer lugar do Brasil, através de correios, excursões e transportadoras, certo? Ela entrega a mercadoria dela, tudo certinho, gente. Então, corre na descrição, que vai ficar o link do WhatsApp. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.